Bela iniciativa e aproveitando que a gente está falando em Unimed Caruaru, a cooperativa está com uma campanha de negociação e foi prorrogada até o próximo dia 23 de dezembro. Confira! Eu sou a Vivian, eu sou gerente da Unimed Caruaru e eu estou aqui para falar de uma grande oportunidade para os nossos clientes. Nós estamos com uma campanha de negociação onde o cliente pode renegociar suas dívidas tanto clientes que estão com o plano cancelado quanto clientes que estão com planos ativos. Então você que vai receber o 13º agora, aproveite, venha falar com a Unimed Caruaru, venha negociar seus débitos. Você que ficou um tempinho sem conseguir pagar, teve alguma dificuldade financeira, essa é a oportunidade de negociar aquela parcelinha que está em atraso e poder manter o seu plano em dia. A gente tem parcelamento em até 10 vezes no cartão, a gente também tem condições especiais para negociar seus débitos à vista e temos canais especiais para você entrar em contato. Entre em contato com a gente no telefone 2103-5000, tanto para ligação quanto pelo WhatsApp, pela opção 10, você consegue falar com os nossos atendentes para fazer essa negociação. Nós também temos um e-mail específico para essa negociação, que é campanha-de-negociação, arroba-unimedcaruaru.com.br. Nesse e-mail não vai assento nem hífen, e a gente também tem atendentes prontamente disponíveis, tanto no nosso escritório da Avenida Agamenon, quanto na sede, no Shopping Caruaru, e também no nosso polo, no nosso escritório em Garanhuns. Então, nós estamos esperando, a nossa equipe está te esperando para fazer essa negociação, ficar em dia. Você que é um cliente também que cancelou, que o seu plano foi cancelado, e que está com débito com a Unimed Caruaru, a gente te convida a fazer essa negociação e quem sabe adquirir um novo produto com a gente.